Estou a Jogar! Olá! Sejam bem-vindos à nossa série sobre investimento. Se você acha estranho por que eu estou falando sobre isso em um canal sobre criação de jogos, dê uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que foi onde tudo começou e veio do meu interesse nesse ano de estudar o assunto. Mas se você tem mais interesse sobre criação de jogos, então não se preocupe que eu vou intercalando os vídeos. Eu posto um pouco de investimento, volto a falar de outro assunto, volto para o investimento. Se você está ansioso para que eu diga qual é o melhor investimento para que você coloque seu dinheiro lá e resolva esse assunto, já estou alertando que não é assim que funciona. Quando eu comecei a estudar esse ano, eu também estava desesperado para saber o que é o melhor investimento. Eu não quero investir em 40 coisas diferentes, eu quero algo fácil, prático, sem risco. E como tudo na vida, nada é tão simples, não existe. Se tiver só um investimento fantástico, todo mundo só colocaria o dinheiro lá e provavelmente o sistema irá quebrar, não irá dar certo. Então o que acontece é que tem muitas opções, coisas com mais risco, menos risco, mais seguro, menos seguro. A gente tem que dar uma estudada em tudo e dividir o nosso dinheiro em vários elementos para poder ter um ganho geral melhor e controlar o risco. Mas não se preocupe que eu vou explicar isso tudo passo a passo nos vídeos futuros. O que eu estou dizendo é que é necessário paciência e também algumas questões de mentalidade. Então eu vou postar alguns vídeos, parece um pouco de bate-papo furado, mas é importante. A gente costuma dizer que o maior risco do investidor é ele mesmo. Ele ficar desesperado, acabar fazendo besteira. Então a gente tem que preparar a mente para lidar com o dinheiro desta forma, que não é tão comum quanto ganhou o seu salário, comprou um produto. Quando a gente veste geralmente em coisas mais flutuantes, como renda variável, tem um conceito diferente. O dinheiro que é um elemento fixo acaba ficando um elemento volátil, que vai flutuando pelo mercado. A gente tem que ter calma, não se desesperar quando ele baixou, que depois ele sobe. Então todos os vídeos que eu postar aqui, por mais que seja um bate-papo, um pouco esotérico às vezes, tem um fundamento. Eu vou tentar seguir uma hora de raciocínio mais didático e tudo, pelo menos ao meu ver, é bem importante. Então esse vídeo curtinho eu queria só introduzir a série e falar um pouco de vantagens e desvantagens em me seguir aqui. A desvantagem é que eu não tenho especialização na área, não sou consultor, não posso dar recomendação de investimentos. Sou só uma pessoa comum, então eu sei um pouco do que eu estudei, muita coisa eu realmente não sei. Eu vou aprendendo aos poucos também. Eu comecei a investir mais com conhecimento esse ano. Tem alguns resultados razoáveis, interessantes, algumas coisas um pouco decepcionantes, é normal. Não, eu estou aprendendo. Então o que eu peço a você se interessou no assunto, quer aprender mais? Claro que pode me seguir aqui, mas especialmente siga alguém com mais experiência. Nesse vídeo do início da série eu fiz um artigo no blog também que fala sobre elementos externos ao vídeo, complementa ele. Recomendo você dar uma olhada no meu artigo, vou deixar na descrição aqui. E no fim do artigo tem um monte de link de gente do YouTube com muita experiência, que vive disso. Recomendo vocês seguirem essas pessoas. Gente que estudou em Harvard, então recomendo me siga aqui, mas também siga esses caras, não fique só comigo. Quais são as vantagens de me seguir? Primeiro aqui é de graça, então é vídeos que eu pretendo postar com regularidade. Não vou querer vender para vocês um curso, esses caras grandes vivem disso. Geralmente eles explicam muita coisa, informação de qualidade, mas no fim eles vão querer vender um curso. Claro que vocês não precisam fazer. Outra coisa que eu pretendo fazer nos meus vídeos é vídeos extremamente curtos. Se eu for falar de CDB, o que é uma LCA, uma LCI, vou fazer vídeos bem curtinhos para explicar uma coisa só. Com as suas vantagens, desvantagens, riscos e ganhos possíveis. Outra coisa que eu vou tentar fazer é mostrar na prática. Tem muitos canais que o pessoal explica super bem, mas não mostra na tela como é que se aplica naquele tipo de investimento. Então eu pretendo sempre no fim aqui do vídeo, entrar no site da corretora, mostrar passo a passo os menus, onde é que se clica. Por mais que seja algo fácil de fazer, para dar mais confiança para vocês. Outra coisa que eu vou tentar fazer, que é bem difícil e que eu nunca vi alguém fazer no Brasil. Talvez porque seja impossível, mas tentarei. É fazer o link de jogos com investimento. Como é um canal focado em criação de jogos, vou tentar fazer uma ligação entre um elemento de jogo, um trailer de jogo que me lembre algo sobre investimento. e fazer alguma ligação mais lúdica para ilustrar uma coisa com a outra. Então vamos ver se eu vou conseguir, mas é a minha intenção. Para deixar isso um pouco diferente dos milhões de canais de investimento que tem por aí. Aliás, você sabe qual é o melhor exemplo de investimento no mundo dos jogos? É o girassol de Plants vs Umbies. Porque é um recurso que a gente gasta dinheiro nele, parece que não serve para nada, é indefesa, não ataca, mas ao passar do tempo ele vai gerando dinheiro. E todo mundo sabe que a melhor estratégia para vencer no jogo é poupar tudo que é recurso possível no início, comprar várias girassóis para conseguir vencer no fim. Ok? Então é isso, só um vídeo para introduzir a série. Peço que vocês me sigam, cuidando dessas ressalvas que eu já comentei. E eu vou intercalando esses vídeos com outras coisas. Então aproveite para comentar aqui se vocês já investem ou não investem. Eu sempre vou ler todos os comentários, responder todos, compartilhar com vocês, isso é super importante. Beleza? Quem não se inscreveu ainda se inscreve, aciona o sino para receber todas as notificações, dá like que é importante para o YouTube distribuir o vídeo para outras pessoas. E era isso. Vamos seguir em frente, bons investimentos e até a próxima. Música Música Música